Olá! Seja bem-vindo ao canal Mundo Fofo Desenhos! Se inscreva no canal e deixe um comentário para poder nos achar aqui outra vez! E vamos para mais um desenho fácil passo a passo aqui no canal Mundo Fofo Desenhos! Mundo Fofo Desenhos Mundo Fofo Desenhos Mundo Fofo Desenhos Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.